É isso aí pessoal, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015, Santos, bairro do José Menino. Aqui adiante temos o túnel, onde vai passar o VLT. O túnel que era a antiga estrada de ferro Sorocabana, foi alargado e hoje ainda não tem trilhos em nada, apenas foi alargado aqui, estamos acompanhando essas obras. Agora aqui na passagem de nível, temos já os trilhos preparados aqui. E ali adiante a estação Nossa Senhora de Lourdes, que está sendo construída também. Bem, notem que ali a gente tem o trilho aqui, já preparado por causa da rua, e aqui ainda falta muita coisa a ser feita. Mas a gente já vai tendo uma noção de como vai ser o VLT aqui no bairro do José Menino. Já vim aqui outras vezes, em vídeos anteriores. Repare que alguns meses para cá não aconteceu muita coisa, né? Pelo menos esse pedaço aqui não temos grandes novidades. Mas a estrutura aqui vai sendo montada da estação. A estação Nossa Senhora de Lourdes, que vai ser uma estação do VLT. Então, daqui para lá, o VLT vai em direção à Avenida Francisco Glicério, e o ponto final é a Estação Porto. E do outro lado, vai atravessar o túnel, sob o Morro do José Menino, e enfim, vai até São Vicente. Então, um pouquinho de Santos, mostrando aqui o VLT, o estado atual das obras. Aqui a passagem pela rua, já está pronta. Mas falta muito ainda para a gente ter aí o VLT passando pela cidade de Santos. E São Vicente e as obras, como a gente já viu, já estão um pouco mais adiantadas. E ali o túnel, existe pessoal trabalhando hoje, olha lá. Vamos aqui, dá um zoom. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Falando sobre o VLT da Baixada Santista, nesta segunda-feira de Carnaval, aqui em Santos. Um pouquinho do VLT para você. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço e até a próxima.